E se não me assuperar, me mostrou várias razões Pra que eu pudesse me esquecer, o tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus nos sentimento, o tempo de Deus para o lar O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus para as minhas promessas O tempo de Deus para me apurar O tempo de Deus para me exaltar O tempo de Deus O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus nos meus sentimento, o tempo de Deus para o meu lar O tempo de Deus nos sentimento, o tempo de Deus para o meu lar O tempo de Deus para as minhas promessas O tempo de Deus nos sentimento, o tempo de Deus para o meu lar O tempo de Deus nos sentimento, o tempo de Deus para o meu lar O tempo de Deus, o tempo de Deus nos sentimento, o tempo de Deus para o meu lar O tempo de Deus vai ser ouvido O tempo de Deus para as minhas promessas O tempo de Deus para me curar O tempo de Deus para me exaltar O tempo de Deus posso esperar O tempo de Deus para me curar 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 Para receber agora aqui, tomou para a Leca. A Leca segura agora. E o grande jogo a zaga para a Vanzerão. Quarto segurando para a Kelly. Ninguém chega a Kelly, recua, jogando até o goleirão do São José. Já bateu para o goleirão, o Jardimson. Já bateu o turno da fronteira do Pará. Você sabe que o Paulinho Moura jogou muito tempo no time do Talbaté. Grande jogador do time do Talbaté, o Paulinho Moura jogou no meio de campo. Ele era um bom jogador. E hoje saí dirigindo a Águia do Pará. Tentou levantamento para a Zé Gander, a bola não chegou. Pregando para o André que caiu, jogou no gramado para o Leca, aconteceu nada. Tentou sair por ali, Leão, tentou tocar na bola, a bola explode no jogador do time do Guaral. Sendo para a remédio do Atenal, chega para a Copa. E a fita ao árbitro, termina o primeiro tempo de São José. O Guaral também zero com a Confederação. Quando vi a tua voz, tocou meu coração. Uma emoção tão que eu nunca senti. Já bateu. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e me mostrou as canções. Para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida. O tempo de Deus para me ensinar. 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 Amém. 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 O Deus, o impossível, o Deus, o impossível. Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim o teu querer O Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz prevalecer